A QUINTA DE SÃO JOÃO A maior conservou o antigo solar do século Xaito e foi vendida a Rui Betincor da Câmara. Após uma grande intervenção, no início do século XX, tornou-se uma das moradias mais somptuosas do Funchal, conhecida pela qualidade dos espaços interiores, onde o proprietário acumulava peças que se ocupava em colecionar. No exterior, a casa manteve os apontamentos barrocos do edifício e a Alameda e Jardim em redor. No terceiro quartel do século XX, a Quinta de São João deu lugar a um hotel. Legenda Adriana Zanotto